Ai que coisa linda, olha lá. Cadê os olhos? Estão tudo atrás, em cima. Olha o ninho da dona galinha. Olha que gracinha. Meu Deus do céu, que cutinho. É os filhos dela. Olha ali. É os filhos dela. Que bonitinho. Mas isso ai são patinhos. É gânse. É gânse. Olha lá a galinha que cuida dos gânse. Ai que fofo. Aqui mamãezinha. Lá em cima tem uma pombinha. Uma pombinha? É uma pombinha. Hoje a gente está passeando por aqui. O que você acha que é aquilo? É um peru? É um peru? Ele é brabo? Meu pai. Glú, glú. 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 Oh, você tem um pedaço, não é? Aqui você começa. Olha isso. Escai de mim. e agora que é que que como chama você que ele cheia pouco como pouco pouco tem grande pequenininho é bonitinho, o marreco, né? ai que coisa linda cadê os olhos? ai eles estão tudo atrás, em cima furgada em, em cima de mamãe só pensa em comida, olha que furgado aquele ali é o porquinho furgado, em cima de mamãe, é melhor só que ele escorrega eles estão achando que eu vou dar esse daqui para eles comerem não é não é isso quer comida? olha lá que ela está se sofrendo lá para subir em cima de volta oh e ai? nossa eu acho que ele vai sair ficou difícil Você acordou a família Chegamos no novo lar Vai lá Vamos ver se o galo vai bater nele Porque geralmente os galos tem medo dos galos de azinho Vamos ver Ih, está mostrando que ele é dono daqui Será que vai dar encrenca? A namorada lá E esse galo aqui, o índio gigante Não deu briga com eles não, viu Então, acho que não vai dar Porque geralmente esses galos gigantes aqui Eles tem medo dos pequenininhos E esse galo vai dar encrenca? A CIDADE NO BRASIL